Horário de verão. Tempo de adiantar o relógio, acordar mais cedo e aproveitar o sol. Enquanto um sofre com adaptação, os cariocas não parecem preocupados não. Ah, eu adoro, eu gosto. Maravilhoso. Dá aquela adaptada os primeiros dois dias, três dias, até acostumar, depois vai tranquilo. Você tem mais o dia comprido para aproveitar, né? Planinha é festa. Festa. Fico até tarde mergulhando, sete, oito horas da noite, ainda bom. Eu não gosto porque eu durmo menos, mas do sol eu gosto. É, mas gostando ou não, em outubro começa o horário de verão em dez estados brasileiros, além do Distrito Federal. Com os dias começando mais cedo, a ideia é economizar energia aproveitando a luz natural. Você aproveita melhor a duração do dia, a população pode ter uma recriação com a luz do sol e possivelmente alguma economia de energia. O horário de verão vale para todos os estados das regiões centro-oeste, sudeste e sul. Isso porque, segundo o Observatório Nacional, os dias nestas áreas são mais longos durante o verão. No sudeste, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o dia pode durar mais de 13 horas no período, enquanto que no nordeste, 12 horas. A estimativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico é que só no ano passado, durante o horário de verão, o país deixou de gastar mais de 162 milhões de reais com geração térmica. Este médico alerta sobre os perigos da privação do sono para a saúde e dá dicas para a adaptação ao horário de verão. Em 15 dias, pelo menos uma semana antes, as pessoas fossem se obrigando a deitar e acordar 15 minutos mais cedo, por exemplo. De forma que quando o horário se estabelecesse, no final de semana em que ele fosse colocado em prática, as pessoas já estariam automaticamente sincronizadas. A Andréia, como boa carioca, conta que é fã do horário de verão. Para ela, os benefícios vão além dos dias de sol. A vida da gente é tão corrida que eu acho que no horário de verão, a gente acaba aproveitando um pouco mais e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Eu acho que o horário de verão é isso, é para a gente aproveitar um pouco mais e economizar também, né?